Preciso tirar umas férias E passar os dias no rio Araguaia Na tranquilidade gostosa de uma barraca Ficada na praia Olhando a beleza do rio Ouvindo o seu resmuntar Problemas, tristezas e mágoas Se perdem nas águas que vão para o mar Rio Araguaia Desperta tanta admiração No nosso ar e o da natureza Rio Araguaia é com certeza Uma imensa e rara beleza Que enfeitiça Qualquer coração É inspiração de poetas Em temas de livros e bons escritores Conhecido no mundo inteiro Através da arte de grandes pintores Deixei que esta gente famosa Se manifestasse primeiro Pra não me sentir acanhada Em mandar meu recado No estilo roceiro Rio Araguaia Desperta tanta admiração No monstruário da natureza Rio Araguaia é com certeza Uma imensa e rara beleza Que enfeitiça Qualquer coração Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto